Este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Nele dá pra você acompanhar tudo sobre o seu time, estatística de jogo, quando o jogador sai, quando o jogador entra, quando o jogador sofre lesão, quando o jogador toma cartão. Os gols é em tempo real, na hora que o seu time fazer um gol já vai aparecer aí na telinha do seu celular. A nova temporada da Bundesliga está de volta, hein? E o melhor que eu acho que no OneFootball é que esses jogos são transmitidos ao vivo e de graça, ao lado de várias outras ligas, como Polônia, Dinamarca, Irlanda do Norte e outras. Tudo isso que eu falei, galera, você pode acompanhar ao vivo e de graça aqui no OneFootball. Galera, então, não perca mais tempo. Baixe logo o OneFootball clicando no primeiro link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e venha acompanhar tudo sobre o seu time e tudo o que está acontecendo no mundo. E aí, rapaz, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque... Eu recebi, eu recebo cerca, se eu recebo 100 mensagens no Instagram, 40, 40 é sobre isso. E os comentários a Maria sobre isso. Mas nós temos que investigar mesmo, eles só andam com o... E o que acontece? Os comentários é o quê? Está rolando alguma coisa entre o Brutinho e a Naila? Brutinho e a Naila só vigila, que eles só ficam naquela zoeira, naquela rezena, naquele negócio ali. Como tu sabe, eu não gosto de curiosidade, eu vou ficar de 8, eu gosto de preferir, né? Beleza, tu fica... Aí nós dois vamos fazer o quê? Nós vamos... Marcar um encontro. Vamos marcar um encontro deles dois para nós chegar lá. Não sei se é bem para aqueles no Frago, saber da verdade se está rolando alguma coisa, sim ou não. Hoje nós vamos descobrir a verdade. Eu, na minha opinião, na tua opinião, tu acha o quê? Fala a verdade. Está rolando Samari logo. Rapaz, tu acha que está rolando mesmo alguma coisa? É, está, não. Por que ele nunca falou para nós? Ele não conta mais nada para ele não, depois que eu espalhei tudo das coisas dele, da vida dele. Mas o que eles já falaram para mim é que são só amigos. É, e aí, né, amizade também não que o cara passar o dia todo andando direto com ele, na... Logo com o menino. Bom, eu não sei o quê que vai rolar, qual vai ser a resposta deles. Eu sei que assim como você, eu estou muito ansioso para saber se está rolando um... Um quê? Como é que é a região? Namoro. É. Entrei. Ela não vai ter assim, mas ela está de ser uma parquinha. E a verdade, ei, não, você está rolando alguma coisa, eu não sei, mas lá na hora do me acordar assim, o que ele só estava mandando ela mesmo. Se bem que não era para mandar a minha mulher não, eu falei assim, tu me respeita. Rapaz, eu vim me pedir aqui a opinião de mais uma pessoa, antes da gente ir lá, conversar para nós ter a verdade. Da Raquel aqui. Do quê? Porque os comentários que a gente mais recebe, tanto no Instagram, como nos últimos vídeos, é o quê? Fala aí. Ela já está namorando com o Brutinho? Quer comentar, Michael? Aham. Ela já está rolando com o Brutinho. Está rolando algo com o Brutinho. Aí nós vamos saber dele se está rolando alguma coisa. Só que antes, o Francesco já deu a opinião dele, eu dei mais ou menos a minha mulher. Agora você quer saber da tua primeira, antes da que lá, entendeu? Então, um clima eu sei que rola. Um clima rola. Agora eu não sei se rola alguma outra coisa, mas clima rola. Rola? Rola. E aí, Francesco? Ele já está de sentido, tem que ir lá fora. Não, nós temos que saber deles, não é? É verdade, não é? E se eles estiverem negados? Tem que saber dos próprios. E se eles estiverem negados? Aquele bicho é negão até a outra hora pela festa, mas vamos ver. Bora saber dele. Eu já dei a opinião dela, já. Galera, quem está aqui, Nara já está aqui, porque nós queremos conversar com ela um assunto aí nos comentários que nós ouvimos aí, viu, Nara? O que? Quando eu passava aí? Não sei não, daqui a pouco nós vamos saber. É porque é assim, né? As conversas que nós queremos saber, só que nós vamos falar só na casa do Bruquinho, né, Francesco? Vocês entenderam de boca, vocês só não botam em boca. Não, não. Pode deixar aqui. Só um negócio que nós queremos saber, uma certeza, entendeu? Porque nós ouvimos muitas histórias com seu nome, com meu nome, com o nome de outras pessoas por lá. Não tem a verdade agora, não foi não, Francesco? Certeza eu já tenho. Não tem a verdade. Certeza, Marcelo? Eu tenho a verdade. Certeza de que, Marcelo? Não, vamos ouvir dela. Claro, nós vamos ouvir dela lá e o outro cara lá, nós vamos para a casa do Bruquinho, porque nós queremos conversar de lá. Chegamos aqui na casa do Bruquinho, vem aqui. É. 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 Como é que está aí? Senta aqui. Para de conversar um pouquinho, você não vai conversar um pouquinho. Senta aqui. Senta aí que nós temos aquele negócio aí. Tu começa ou começa? Não, não sei. Começa tudo. Não, começa tudo. Não, começa tudo. Senta aqui, vai. Não, não. Não, vou dizer logo a verdade. Fala logo a verdade. Fala logo a verdade. Como é? Estava tomando banho? Tomou banho hoje, bicho? Bem, agora. Cheiroso, comum. Não, mas... O bicho estava correndo aí, bicho. Estava correndo por quê? Nós estávamos querendo levar o vídeo com tudo e estava correndo por quê? Eu estava correndo de quem? De quem? Quando você manda uma água para tu aí, uma mensagem que eu falo, então, para me responder. Fala lá, Falei, você está correndo? Fala para falar que as tuas imagens é que tu sabe me rar? O que? Cabeça da vergonha, que resolver meus problemas. Como é que eu... Que falar? Fala aqui, ela toquei. Fala mensagem de manhã falando. Eu tenho que explicar o que é. Fala para que você está com medo. Eu só quero ouvir verdade nesse vídeo aqui. Não. Fala para que você está com medo, dá para descobrir. Quer dizer, vai para descobrir. Ok. É porque assim, os comentários de vídeo, de Instagram, mas uma das mensagens que eu recebo todo dia, de cem mensagens que eu recebo no meu Instagram, 40 ela falando sobre isso. De cem comentários que tem no Youtube, cento e trinta e cinco é sobre isso. De cem? Como é que vai tirar isso aqui de fico sério? O pessoal falando sabe o que? Nália do Piquim está namorando, será que o Nália do Piquim está namorando? Está rolando um crime aqui no Nália do Piquim? Aí, Françaí, a gente já veio com as histórias aí. Não, já veio com as histórias aí. Calma aí. Tu está inventando a história aí, Françaí. Mas vinha para saber de você. Françaí, você está inventando a história aí, rapaz. Eu estou inventando a história aí, rapaz. Eu estou inventando a história aí, rapaz. Eu não falei nada. Não? É o que, Françaí? Eu não falei nada. Françaí, o que foi que falou no começo do vídeo? E o que foi mesmo? Foi o que falou. Não vai inventar mentira, não. Deixa eles falar a verdade. Eu quero saber a verdade. Não, eu não estou mentindo, não. 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 Menino, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Vamos falar desse jeito aí. Até ela está sorrindo disso, França. Até ela sorriu quando o grupo falou. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Então vocês são amigos? São amigos. São amizados. Tu jura? Juro, não devemos dizer. Nós juros. Certeza mesmo? Insoluto. Nunca pensou em fazer uma coisa nem para mais você mesmo? Não. De fularais? De fularais? Porque tu me respeita e respeita menina. Arrobaia. Não sei se não. Eu inventei mentira não. Vai. Françaí, o Omar me tirou da face da teta. Não. Foi assim. Eu comecei a fazer um vídeo e perguntei. Falei que estava recebendo muito comentário e estava fazendo um vídeo, né? Sobre isso. Eu perguntei. O que é que tu acha, Marcelo? E o que foi que tu falou? O que foi que tu falou? Quando eu falei, quando eu perguntei, eu perguntei a opinião de todo mundo, não foi? Não foi? Eu perguntei a opinião de todo mundo. Eu perguntei a opinião de todo mundo. Eu falei, não. Minha opinião, eles são só amigos. Pelo menos é o que eles falam que são só amigos. Ainda bem que o Raquel me apoiou também. Eu falei, são só amigos, Marcelo. E o que foi que essa peste falou? Não. Só não estou sabendo a opinião do que ele fala, não. Aqui conta a opinião de vocês, rapaz. Não quero saber de vocês. O que é o menino? Não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele, não. Oxi. Eu tenho que dizer. Isso aí está errado. Que ele é errado? Que ele é errado pelo mundo? Você não pode fazer ninguém ter namorado com mulher que é namoro? Sim. Pois é, Marcelo. Aí vocês estão falando que é namorado. Tu vagabundo, tu também está errado. Eu vi o mesmo pensamento que eu. Não. Foi o que eu falei? Eu. Foi o que eu falei? Foi o que eu falei? Eu falei o que? Eu falei assim, rapaz, eu não sei, não. Aí quem sabe é esse. Mas pelo menos o que eles falam é que é só amizade. Não, nós vamos ver muito. Meu irmão. Meu irmão. Tô dizendo, não tem negócio de namoro aqui, não. Essa é a saída que você vai acalmar. Será aí, por aí? Ah, gente. Tu foi no Nortão. Eu fui 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 no Nortão. Nós fomos duas vezes. Ontem o Simão foi com nós também. E da outra vez que tu foi, tu foi também. Tu foi também no Nortão, Simão? Foi. Foi quando nós fomos na vaga de buscar as coisas. Não. Tô dizendo que ontem nós fomos na vaga de buscar as coisas. No Nortão, o Nortão foi? Foi. Ontem nós fomos na vaga de buscar as coisas. Não rolou nada não. Simulou? E aí, Simão? Rolou nada não, não? Não. Até onde eu vi, não. E até onde tu viu, França? Escolar alguma coisa, França? Rapaz, já tá rolando um clima. Que clima tem que tirar? Tá rolando um clima no mundo. Não vai voltar a falar. Não vai voltar a falar. Não muda a minha opinião ainda não. Ele não muda a minha opinião ainda não. Não muda a minha opinião ainda não. Vem, não muda a minha opinião ainda não. Nem a opinião. Porra aí, ai, ai. E aí você vinha aqui para falar só isso aí? Sim. Não, eu não vim sabe. Pois é por isso aí, eu não quero saber não. Não quero saber o que você acha, o que você não acha não. Não muda, não. Não, não, não. Não, mas tu não entendeu. A opinião de nós não importa. Eles não querem saber o que nós acham. Entendeu? E aí, é problema pessoal. É que isso cada um ser dos dos. O que importa é só vocês dois, né, Bruto? Será que uma menina... Hein, Bruto? O que é isso? Bruto? Ei, Bruto, só importa vocês dois, né? A opinião de nós não importa, né? Não importa mesmo não. Sim. Poxa. Pode ser uma rota, galera. Se eles falam que é só amizade... É só amizade, meu filho. É só amizade, meu filho. Eu fico mendindo aí com o nome dos outros. Não tô mendindo, não. Ah, porra, esse menino tá pegando as maninas daquele outro infeliz, daquele infeliz mais pequeno. Mentindo também, isso arrombado. Não, eu vim aqui porque eu gosto de tudo aí. Eu não tô pegando as maninas. Foi, cara. Gosta de Deus? É daí não é dando mentira, meu não. Se não gostasse, hein, Bruto? Não, não foi bem vendo dando mentira, não. Eu pedi a opinião dele, não vem? Eu pedi a opinião dele. Eu falei, qual é a tua opinião, professor? Ele falou, minha opinião tá rolando um clima. Aí eu falei, não, eu não sei, quem sabe é isso. Aí eles falaram... Ei, Bruto. É porque ele não anda junto. E é que nem Marcos disse. Nós estamos querendo saber, porque todo mundo tá querendo saber. Todo mundo tá perguntando, não é, Marcos? Esclarecido. É. Então vai estar esclarecido. E se ela faz para você isso aí? Para quem comentava... Para quem comentava perguntando se vocês namoravam se rolaram um clima? Fala, Marcos, não vê aí. Não reino não. Não reino não, rapaziada. Olha um olhando para os olhos dos outros. Os olhos de quê? Um olhando para os olhos dos outros? Não. Olhando para os olhos de quê? Nada não esquece. É. É. Pois, gente. Se gostou, deixa um like aí. Um comentário aí. Não esqueça de deixar um comentário porque tudo que estamos fazendo é meio de passar. E comenta aí se você enfrentar, que é o que eu. Lá para baixo, né? Lá para baixo, né? Lá para baixo, né? Lá para baixo, né? Será que rola um clima, Marcos? Rapaz, eu não sei não. Eles falaram que não rola aí. Agora, se rola, se não rola, é problema deles. Vamos lá. Vamos lá. Letra peça. E aí Dê